Música 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 Malala Maliahoo eki moelilei tonga tauakofifia kita ataleleikimodolku mounikongo metewe isonaitonga kie hefiafini. Vakai koeke ngai ulu e o ngon whaikai e talekita mau e tukwaki eo kuose kongarahi e ngai faito o Iwai Yola Talepule a ngai kondue si okune malu e kakai fefine peko e sidoa Pe whama oni wikendio no lisi ta ou e hiwe hiwai puleanga ai hotel e deadline e Eto e mga e tanua ke peana yangi pe foka wakai koeke pasiki kama a fokifama tawa ea Kofa taifai ngai mo i wakai ke whaikiki Koe whaikai e talekita mau e tukwaki e taseale akau ola ngahi ngongo me tanoa pehe Oku si si e ngai faito o fafare maha ki Iwai Yola Koe ne whahae ni kio ngongo a le teo pe mwe telewisone tonga Ie bongbongi koya o e ahoni Ali situpo mwe tanoa koya Koe whahaia e talekita mau e taseale akau ola Koe taimini ok meimeike ihe peseti penai e wanoa Ai ngahi faito o kuo o si Pea okulo e whaamatala o pehe kuofi ihe peseti e wanoa ni ma Ai ngahi faito o e whare maha ki oku o si Koe mwe koe taimini koe e taseale akau koya o fafare maha ki Koe mwe ngao e fagawa a beto koe fai ke o maina faya kao koya o fuye se mawibiri Koe mwe koe mwe koe taseale akau koya o fafare maha ki Koe mwe koe mwe wonoa ki o maina faya maha ki O que é o que é o que é o que é? O que o que é que é que é o que é que é que é que é que é o meu país? Vamos ao passo a passo. e o que vocês estão fazendo, para que vocês possam fazer isso. E então, vocês estão fazendo isso. Se inscreva no canal. Bem, eu vou te dizer que, eu estou falando sobre o inglês, e que é uma história que eu estou fazendo e que eu falo que é uma história que eu não sei. E eu falo que eu estou fazendo em que eu falo que é uma história que eu estou fazendo O que é o que é o que é? o traidade do Bom Fusacoro e do Parágrafo, eze Приam anderen fazerem a lei, têm mais Maß tolerance e têm mais departmental. Os STionistas também sof reminded do Luísa do Collegueiro, com a sizeira, redem Magella, mas o editar para o Paísfee do rural é um horizonte É tudo que que a gente está fazendo a oportunidade da Ophziękuję para ser após o relacionamento da Ophiaca e também dá para ser após o nosso apoio. Nosmetros de passeio, que eu vou sair para aisser com os produtos da Ophiaca e ajudar os seus cidades da Ophiaca Gardens etc. Komeaia Ekiminista Paanga Moipalani Fafonua onropo turetá Aisake Valueke kia ngongo a leiteo pia moiteleviso nitonga. O kufafofua ke Paanga e hiva miliona ke hongafulu miliona, a e alanga faleo hotelepe okamatapea e alea ke mau inga fapaanga a ilise koe nye. Komeaia Ekiminista Paanga Moipalani Fafonua turetá Aisake Valueke. Komeaia Ekiminista Paanga Moipalani Fafonua Komeaia Ekiminista Paanga Moipalani Fafonua. Komeaia Ekiminista Paanga Moipalani Fafonua... um estar para o 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 E aí 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 E aí